A Suigueira do Lei Brega E a minha função, a função do Brega com Suigueira E foi assim que você me notou Numa festa de madalho Você fazia dancinha E era um escândalo Me apaixonei por você Quase eu morri em dia de dança E fez sua dancinha sensual Fenomenal Fez sua dancinha legal Fenomenal Minha gatinha vem Pra mim, pra mim, pra mim Me passaram para ir x Todos meus amigos A Suigueira Me disse Ela é namoradinha E passa De vidas companheiras Ela ama um, ama dois Ela ama demais E imagina ela Nas redes sociais Ao encontro do amor Ela vai sempre atrás A dor do amor Ela é sempre Demais Passa um, passa Dois, passa três Pare de chifres O lei vai aguentar Ela é demais 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 Ela passar, passar dois Passa três pares de chips Ela é demais, demais Segunda lei é sangueira, sangueira Prega lei Ela é demais Ela é demais